Tratemos então da primeira situação do nosso CRUD, eu preciso mostrar uma lista de clientes no browser. Para isso eu preciso de uma view. Aonde que eu vou colocar essas views? Primeiro, essa view já existe? Quando eu criei um controller do tipo resource, a view foi criada para mim? Não, são coisas separadas, tá? E a view é a parte do trabalho com o Laravel, aonde você coloca a sua maior personalização. Porque isso envolve muita coisa, principalmente o visual, o look and feel da sua aplicação. Então, aonde que vivem as views? Elas estão em resources, views. E aí o Laravel, por padrão, já provê algumas views para nós. Nós não vamos nos preocupar com elas neste momento, vamos deixar quietinhas. Mas vamos criar um novo arquivo ali. Na verdade eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de customers. E aí, lá dentro desta pasta, eu vou criar o index.php. Muito bem. Por que PHP? Porque o Laravel foi desenvolvido em PHP e nós sabemos que nós podemos colocar HTML puro dentro de arquivos PHP. e eles serão interpretados numa boa e devolvidos para o browser. Então, não se preocupe. Isso não vai virar uma situação do tipo template ou tema do WordPress, tá? Nós não vamos misturar PHP no HTML. Mas, por enquanto, eu vou utilizar este método para exemplificar, tá? Então, codecasts Laravel. Básico é o nome da nossa página. E aqui eu vou colocar um H1. Bem-vindo ao mundo Laravel. Ok. Então, eu tenho uma view criada, tá? E aí agora eu preciso retornar esta view a partir do meu controller. Então, voltando no Customers Controller, eu retorno alguma coisa. E aí o Laravel provê para nós diversos métodos helpers que estão disponíveis em qualquer lugar da aplicação para que você faça ações. Um deles é o método view, tá? E aí eu passo o quê? O nome da pasta Customers.index. Olha só que interessante. Eu posso também utilizar a barra, mas como ele aceita o dot notation, eu prefiro colocar ponto porque fica um pouco mais limpo. Então, o método view, ele já assume que as suas views estejam armazenadas em Resources Views. E aí eu ponho a partir de views o caminho para que a minha view seja retornada. E aí, indo ao browser. Veja aqui, o HTML que eu coloquei ali está sendo retornado para demonstrar. Eu vou mostrar o código fonte que está tudo bonitinho. Então, essa foi apenas uma introdução às views. Tem muito mais a ser falado. E aí, fique comigo para os próximos vídeos. E aí, fique comigo para os próximos vídeos.